Olá, eu sou o Bruno da ONI Canal e nesse vídeo eu vou ensinar para vocês como ter múltiplos anúncios do Mercado Livre integrados em apenas um anúncio do Blink. Então você vai fazer um cadastro do Blink e com ele você pode criar vários anúncios do Mercado Livre. Esse recurso é muito importante, muita gente usa, porque, por exemplo, tem vários motivos para você usar os múltiplos cadastros. Um deles, por exemplo, eu estava comprando até ontem uma memória para o meu computador, memória RAM. Então o que eu procurei? Memória RAM, aí coloquei os dados do meu computador. E só que essa memória RAM, ela vale para vários computadores. Então eu recomendo, por exemplo, nesse tipo de produto, que você faça vários cadastros. Memória RAM para Vostro 1355, inventando os nomes, né? Memória RAM para Dell, patati e patatá. E aí você consegue fazer vários anúncios com título específico do jeito que a pessoa pode estar procurando. Outro exemplo que a gente usa muito para ter mais de um anúncio. Por exemplo, se um produto está aí na faixa de R$100, se você vender ele a menos de R$99, você não vai ter que pagar o frete grátis. Se você vender ele a R$100, você vai ter que pagar o frete grátis normalmente se você não tem margem. Então o que é uma técnica que normalmente a gente faz? A gente põe ele a, sei lá, R$98, R$100 frete grátis e cria um outro anúncio a R$119 com frete grátis. Tem gente que quer frete grátis, vai comprar o R$119, quem não quer vai comprar o mais barato de R$89. Outro exemplo, você pode ter um anúncio clássico e um anúncio prêmio. O prêmio tem a comissão mais cara e o cliente pode dividir, mas às vezes ele não tem interesse. Então você vai pagar uma comissão a mais à toa. Então você cria dois anúncios com preços diferentes, um prêmio e um clássico. Esses são alguns exemplos. Eu não recomendo ficar multiplicando tanto de anúncio sem sentido, anúncios iguais. Eu acho que isso não funciona mais no Mercado Livre, ele não acumula venda. Você não consegue posicionar bem nenhum deles. Então eu recomendo você fazer esses cadastros múltiplos com alguma intenção importante, como esses três exemplos que eu dei agora. Tranquilo, galera? Então nós vamos descer para o computador e eu vou mostrar para vocês, tintim por tintim, como é que a gente faz isso pelo Blink. Toca a vinheta aí e vamos descer. Então nós estamos entrando aqui no Blink. Eu acabei de cadastrar esse produto aqui e eu quero mandar ele para o Mercado Livre, só que eu quero criar mais de um anúncio. Vamos lá. O preço dele é R$119,00. Nesse preço o cliente tem frete grátis. Porém, se eu vender ele a R$89,90, ele não vai ter frete grátis. E tirando as comissões, a minha margem de lucro vai ser praticamente a mesma. Então eu quero fazer um anúncio sem frete grátis a R$89,00. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou clicar aqui nele. Vou incluir a categoria, né? Vou selecionar aqui a loja, vou jogar para o Mercado Livre e Trillet. Seleciono a categoria. Salvo. E exporto. Vou exportar ele lá para o Mercado Livre e Trillet. A exportação foi concluída, vamos ver como é que ele ficou lá no Mercado Livre. Eu dou OK. Discos de amuntados. Esse anúncio é esse aqui que eu acabei de criar. Está vendo R$119,00. Três unidades. Se você for aqui nos dados do produto, você vai ver que o preço é R$119,00. Que ele está oferecendo Mercado de Envios e que eu pago R$17,45 pelo Mercado de Envios. E eu estou ele aqui no tipo clássico, porque eu configurei o meu Blinder para mandar sempre no clássico. Se eu quiser mudar, eu posso mudar diretamente aqui, passar ele para o Premium. Agora nós vamos fazer o teste do outro e eu vou fazer a seguinte modificação. Eu vou criar o novo e vou tentar ver se a gente consegue jogar ele já para o Premium e não para o clássico, que é o padrão que eu configurei para o meu Blinder. Então como é que a gente faz? Eu venho aqui no anúncio, desculpa, no produto, clico no carrinho, vou lá no Mercado de Trillet. Ele mostra a integração, o nome do produto. Aqui tem o ID da loja, que se você for ver aqui, MLB, trará, o final 3230. Se você for aqui nesse anúncio, você vai ver que é o mesmo, 3230. Só que aqui embaixo, eu vou vir aqui e vou adicionar um anúncio. Então eu vou colocar mais um anúncio nele. Quando eu clico aqui, parece que não mudou nada, só que ele já apareceu lá em cima. Então se você ficar clicando aqui demais, vai aparecer 200 anúncios. Só tomar atenção com isso. Então o primeiro anúncio está aqui, kit, tararau. E o segundo está aqui, descrição, ID da loja, preço, etc e tal. Então o que eu vou mudar nele? O preço, em vez de 119, eu vou colocar ele 89,90. Só vou mudar isso aqui, ok? E nesse caso, eu vou passar ele também para o padrão, que é o padrão que eu configurei. Eu quero que ele seja premium. Ele já marca aqui a categoria, que a gente já marcou para o outro. Eu mando salvar e mando exportar para o Mercado Livre. Vamos ver o que vai acontecer. A exportação foi concluída, ok. Vamos voltar aqui e fazer a busca de novo. Você vê que ele já criou o outro anúncio. Está vendo? Um de 89, um de 119. O de 89, vamos entrar nele lá. Ele não vai ter frete grátis, vocês vão ver aqui. Mercado Livre por Conta do Comprador. E o anúncio é premium. Por quê? Porque lá eu troquei, eu selecionei que esse eu queria premium. Então vamos voltar aqui e aqui eu posso vir trocar o nome desse anúncio. Eu não quero que ele fique o nome idêntico, vou trocar aqui por um nome qualquer para vocês entenderem. Então eu posso colocar outro jeito que a gente procura. Disco diamantado, 110mm, turbo para serra mármore, kit 5 peças. Então eu alterei o nome para o nome não ficar idêntico. Posso vir aqui e salvar. Vamos voltar lá e vamos ver se ficou. Agora ele sumiu daqui da busca porque eu troquei o nome para disco diamantado. E agora ele está aqui, o de 89 e o de 119. Eu posso criar quantos anúncios eu quiser ali. Então galera, se gostaram do conteúdo, se vocês trabalham com o RP Bling, não deixem de inscrever no nosso canal. Porque aqui tem vídeos semanais dando dicas, macetas, configurações importantes para o RP Bling. O RP Bling é uma ferramenta que tem muita coisa a ser desvendada, que as pessoas às vezes não trabalham e não sabem como é que funciona. Então não deixe de inscrever e clicar no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. E se você ainda não tem um RP, saiba que é essencial você ter um RP no seu e-commerce. O Bling é um que a gente recomenda pelo excelente custo-benefício, muito barato e resolve o problema. A gente ainda tem um desconto aqui, hashtag onicanal, cupom de desconto. Se você aplicar lá você vai ter até 3 meses grátis. E é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo.